E nesta tarde a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa divulgou vídeos do momento que um homem na garupa de uma moto desfere uma facada em um vendedor de peixe de 27 anos que também pilotava uma motocicleta e morreu um dia depois. O crime aconteceu em abril de 2018 e até o momento não foi elucidado. A polícia espera, com a veiculação das imagens, conseguir informações para chegar aos autores. O crime que aparece no vídeo ocorreu em abril de 2018. A vítima, César Rodrigues de Souza, foi lesionada por uma faca na região das costas, na altura do ombro, e aconteceu no bairro Taboca do Pauferrado, zona sudeste de Teresina. Nas imagens é possível ver quando dois homens ficam lado a lado com a motocicleta da vítima e desferem um golpe. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Teresina, mas infelizmente morreu no dia seguinte. A DHPP tenta localizar os criminosos. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou ainda pelo 3211-6682.